MÚSICA MÚSICA Eu mexo com a percussão que a minha procura, a minha busca não é só o vítima, é só os sonhos. MÚSICA A cancela bateu, com a voz respondeu, cavaleiro sou eu. MÚSICA Esse instrumento é africano, mas nunca foi tocado dessa maneira. Ou nesse contexto, sabe? Então é um negócio no Brasil que a gente misturou as coisas. Tem muita coisa que veio de lá pra aqui que hoje já não existe mais lá. Isso é um ponto. Agora tem muita coisa que veio de lá pra aqui e que nunca tiveram junto antes, porque era de diferentes partes da África. Se juntaram aqui pela primeira vez. MÚSICA 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 Vamos lá, cara. O show de sorriso sai daqui, do taca, 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 da pote, faz, vai. O show de sorriso sai daqui, do taca, 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 O samba é de cachoeira, eu sou o samba de cachoeira